O empoderamento feminino é bíblico, Edu. Bom, vamos lá. Se eu abro a minha Bíblia em Mateus 1, eu vejo uma jovem virgem sendo escolhida para carregar o salvador do mundo do ventre. Se eu abrir no livro de Esther, eu vou ver que o posicionamento de uma jovem rainha foi capaz de salvar o povo judeu inteiro da morte. Se eu abro em João 20, eu vou ver Maria Madalena sendo a primeira a encontrar com o Cristo ressuscitado e ainda tendo a missão de contar isso para os outros. Se eu abrir em Atos 18, você sabe que eu vou encontrar Priscila, esposa de Áquila, ensinando o poderoso e tão famoso pregador Apolo. Se eu abrir em Hebreus 11, eu vou encontrar o nome de Raab, a ex-prostituta, lá no meio dos heróis da fé. E se eu abrir em Lucas 8, eu vou descobrir que quem bancava e financiava o ministério e a obra de Jesus aqui na Terra era Joana, Suzana, Maria e muitas outras mulheres. Foram tantos outros textos que eu poderia citar que reconhecem a importância e o valor da mulher na palavra. Por isso que a mulher cristã não precisa de um movimento, muito menos de buscar empoderamento em outras ideologias. A Bíblia é suficiente.